Música No ar notícias e as informações que merecem destaque em nossa região. Música Olá, o prefeito Anderson Cabido esteve nesta semana, como acontece todas as primeiras quinta-feiras do mês, participando ao vivo na TV Lafayette do programa Congonhas na Tela. Além de prestar esclarecimento à comunidade congoinhense dos trabalhos realizados pelo Executivo, o prefeito ainda respondeu a diversas perguntas e questionamentos de pessoas de toda a região. Na verdade, o programa é uma verdadeira aula de democracia e de governo transparente. Durante todo o seu governo, o prefeito religiosamente esteve em nossos estúdios toda primeira quinta-feira do mês. Em aproximadamente duas horas, o programa apresentado pelo jornalista Everaldo Gomes atendeu a inúmeras perguntas vindo de Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, Itabirito, Checeaba, Entre Rios, dentre outras cidades. O prefeito esclareceu sobre as obras da BR-040, as dúvidas sobre o projeto Congonhas Mais Bonita e as modificações que vêm acontecendo em Congonhas, como mudança do local da feira do produtor, multas a veículos de empresas que circulam pela cidade sem retirar o pó das mineradoras e ainda a lei que proíbe a colocação de outdoors em toda a cidade. O prefeito ainda comentou sobre a importância do contato televisivo mensal com seus munícipes e recebeu o cumprimento e reconhecimento de diversos telespectadores pelo grande volume de obras realizadas na cidade, jamais visto anteriormente, e pela coragem do espírito democrático ao se colocar à disposição da população diante das câmaras da TV Lafayette. O programa Congonhas na Tela vai ao ar todas as primeiras quinta-feiras do mês pela TV Lafayette, sempre contando com a presença do prefeito de Congonhas, Anderson Cabido, que nunca se negou a atender o convite do programa, que é um dos líderes de audiência da TV Lafayette. A mudança de conceito da política na região já é uma realidade em alguns municípios. Assim como o prefeito de Congonhas e vereador de Ouro Branco, também o executivo dessa cidade, não se furta ao se dever de prestar contas à população de suas atividades. Todas as quartas-feiras, às 18h30, o prefeito Padre Rogério é convidado da TV Lafayette para participar do programa Ouro Branco Cidadão. O prefeito e os secretários municipais apresentam, sobre o comando de Everaldo Gomes, as obras e projetos realizados na cidade do Aço e da Batata. Ouro Branco Cidadão, Cidadania na TV, todas as quartas-feiras, às 18h30, na TV Lafayette. E logo a seguir, tem o TV Gerdau Assominas, outro programa informativo que mostra o lado social e cidadão da maior e mais consciente empresa do Alto Paralpeba, o Gerdau Assominas. A Gerdau Assominas oferece ao colaborador a farmácia Funcional Card. Com ele, é possível adquirir medicamentos genéricos com 70% de desconto. Muita gente ainda desconhece o benefício. A repórter Ana Flávia de Oliveira foi buscar essas informações. Confira na matéria. Com o cartão Farmácia Funcional Card, o colaborador tem descontos que variam de 50% a 70%. Para mais informações de como utilizá-lo, eu converso com a Adriana Mansueto, chefe de benefícios. Adriana, a gente gostaria de saber, então, como que o funcionário, como que o colaborador, perdão, usa esses benefícios. O benefício farmácia, ele auxilia o colaborador e seus dependentes na aquisição de medicamentos. A aquisição é feita através do convênio com a Funcional Card e a participação da empresa. Ela é de 50% para a compra de medicamentos de marca e 70% para medicamentos genéricos. E como que é feito isso? Quais são os documentos necessários? Para ter acesso ao benefício, ao chegar na farmácia credenciada, o colaborador ou seu dependente deve apresentar a receita médica, juntamente com o cartão da Funcional Card e a carteira de identidade. E aonde esse benefício é válido? Apenas em Minas? A Funcional Card tem rede credenciada em todo o Brasil, então vale a pena dar uma conferida no site da Funcional Card para saber onde ficam as farmácias credenciadas. Então vamos reforçar esse site, os outros meios, para ter outras mais informações? Com certeza. O site da Funcional Card é o www.funcionalcard.com.br. Nós temos também disponível essas informações no site de benefícios e através do 0800 da Funcional Card. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, passando para você esse 0800. 0800 970 9020. Repetindo, 0800 970 9020. O Ministério Público de Minas Gerais está promovendo a aproximação da instituição com a população. Em Lafayette, o Ministério Público Itinerante acontece dia 15 de setembro, de 9 às 17 horas, na Praça da Rodoviária. Em entrevista ao Noar Notícias, os promotores da comarca de Conselheiro Lafayette falaram sobre o projeto. O projeto tem o objetivo de divulgar a instituição, suas funções e formas de acesso, e, consequentemente, promover a aproximação de promotores de justiça e cidadãos. Para isso, uma caravana composta de membros e servidores do Ministério Público percorrerá todas as regiões do Estado de Minas Gerais. E em cada localidade visitada, haverá uma estrutura montada em locais públicos, como parques e praças. A iniciativa é importante porque leva à população informações sobre seus direitos e sobre a forma de exercê-los, permitindo que o Ministério Público esteja junto do cidadão, presente nas comunidades, colhendo demandas, mediando conflitos e ainda cobrando dos gestores a disponibilidade e o bom atendimento dos serviços públicos. O Ministério Público Itinerante é uma realização do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Associação Brasileira de Ouvidores, Sessão Minas Gerais, e tem o apoio da TV Lafayette. O Ministério Público é convidar a comunidade a conhecer o Ministério Público, saber das atribuições do Ministério Público, em que a gente pode servir a população. E pensando nisso, foi montado esse projeto do Ministério Público Itinerante, que é o atendimento da comunidade nas regiões mais centrais do município, para ter o acesso primeiro à comunidade. Então, no dia 15, no próximo dia 15 de setembro, durante todo o dia, de 9 da manhã até às 17 horas da tarde, terá uma carreta do Ministério Público, onde os promotores farão atendimentos a toda a comunidade que precisar. E essa carreta vai estar estacionada na Praça da Rodoviária. E ali, durante todo esse período do dia 15, a gente vai estar fazendo atendimento a toda a comunidade que precisar e procurar o atendimento. Além disso, para que a gente faça também a integração com outros órgãos prestadores de serviço público, são parceiros nossos nessa ação, nesse dia 15, a Polícia Civil, que vai disponibilizar a confecção de carteira de identidade, inclusive com a triagem da assistência social, para que algumas sejam gratuitas, pelo menos metade dessas carteiras sejam gratuitas. A Polícia Militar também, a Defensoria Pública também estará lá fazendo atendimentos dos seus casos, para todas as pessoas que procurarem. E outros órgãos, como as Secretarias Municipais, que fazem ações sociais. A Secretaria de Desenvolvimento Social, com os CRAS e CREAS. A Secretaria de Saúde, com as ações de saúde. A Secretaria de Educação também estarão lá como parceiros nossos. Conselhos municipais de saúde, todos, conselhos municipais todos de direitos, estarão lá também divulgando as suas atribuições, fazendo atendimento ao público. E todos esses órgãos estarão à disposição durante todo o dia. A gente gostaria de convidar a comunidade, que é a oportunidade de conhecer, ter acesso aos seus direitos, desconhecendo aquilo que eles podem reclamar como direitos seus. E, além disso, nós também estaremos realizando palestras voltadas para os alunos da rede pública de ensino, em dois assuntos que são de muito interesse para os adolescentes, que é a questão do bullying, do cyberbullying, da própria internet, e a questão também de educação ambiental. Essas palestras vão acontecer também durante o dia, em uma tenda que será montada no local. E, por isso, é importante a participação da comunidade. A gente precisa da participação da comunidade nesse dia. E, claro, que as ações vão continuar sendo desenvolvidas depois no Ministério Público, na nova sede, que a gente quer que a população conheça e tenha acesso aos atendimentos da Promotoria de Justiça. Na próxima semana, a TV Lafayette apresenta uma série de entrevistas especiais com os promotores da comarca. Eles esclarecerão dúvidas sobre suas áreas de atuação, o funcionamento do Ministério Público e sobre o projeto do Ministério Público itinerante. Você pode participar enviando sua pergunta com dúvidas para o e-mail jornalismarroba.tvlafayette.com.br Moradores do bairro Morada do Sol, em Conselheiro Lafayette, reclamam das más condições que se encontram em algumas ruas do bairro. Ana Lúcia, qual o maior problema você enfrenta na sua rua? O problema é a poeira. Deu dos três anos que eu moro aqui, a rua é desse jeito. A gente queria, pelo menos, que calçasse, né? Não precisava nem asfaltar, mas que calçasse, pelo menos. Ana Lúcia, a gente observou que mesmo com esse calor, a sua casa está fechada. Por quê? O motivo é a poeira. Porque ela precisa respirar, precisa ter ar, não pode ficar fechado, mas não tem condição de me deixar a casa aberta, que a poeira é pior. Qualquer carro que passa, a poeira vai toda para a sua casa. Leva tudo, leva tudo para dentro de casa. Mesmo fechado, entra a poeira. Se os moradores sofrem com essa poeira em dias de seca, quando chove, a situação é ainda pior. A lama dificulta o transporte de passageiros e também os pedestres que passam pela rua. E não é só isso. Aqui, nessa rua, o correio não faz as entregas. Para mim, para a escola é muito difícil. Quando está essa poeira, eu chego na escola toda suja. Quando chove, tem que dar a volta, levantar mais cedo, para ver se eu não chego atrasada. Mas quando chove muito, tem vezes que eu chego muito atrasada. Tem que dar a volta? Tem que dar a volta, ou então tem que, além de levantar muito cedo. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê para esse fim de semana, dia de sol com algumas nuvens durante o dia. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Conselheiro Lafayette, a temperatura mínima deve ser de 8 e a máxima de 27 graus. Em Barbacena, mínima deve girar em torno de 3 e máxima de 23 graus. Já em Geseaba, a temperatura fica entre 9 e 27 graus. Em São João del Rey, mínima de 4 e máxima de 22 graus. O Cine Clube Paradiso apresenta, na próxima segunda-feira, dia 5, às 19h40, mais um grande clássico do cinema, Amores Clandestinos. Produção de 1959, com Arthur Kennedy e Sandra Dee. Kim Georgeson, Richard Egan, é um importante homem de negócios, que resolve levar sua esposa Ellen, Constance Forte, e sua filha Molly, Sandra Dee, a uma ilha fora da costa do Mai, local onde foi salva-vidas para passar as tão sonhadas férias. Já no resort, Molly conhece Johnny Hunter, Troy Donnell, local onde o pai Kim e a mãe de Johnny, Sylvia, Dorothy Mackey, tiveram uma ardente e intensa paixão na adolescência. O reencontro dos dois irá recender um amor adolescente que nunca se apagou completamente, criando um clima tenso, mesclado de paixão e traição. Filmo de estreia do renomado ator Troy Donnell, de O Candelabro Italiano, que surpreendeu a crítica e rendendo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. O Cine Clube Paradiso fica na Associação Comercial de Conselheiro Lafayette, a rua Mello Viana, número 225, no centro. A entrada é franca. Os Smurfs estão sendo exibidos às 19h e às 21h, Capitão América, o primeiro Vingador, no Cine Glória, em Lafayette. Vale a pena conferir. O Nor Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na próxima edição. A você, um bom fim de semana.